E o Corinthians perdeu muitos jogadores por causa da Covid-19 e no vídeo de hoje do canal do Nicola te trago todos os detalhes. Quero falar também sobre Luan que ficou bravo com a diretoria do São Paulo por não ter participado da primeira partida do Campeonato Paulista. Novidade sobre a guerra entre Globo e SPT, mais uma vitória da emissora de Silvio Santos. Vou falar nesse vídeo ainda sobre Tardelli que renovou seu contrato com o Galo por um período bem pequenininho e por último, mas não menos importante, novidades a respeito do Red Bull Bragantino que tentou a contratação de um jogador importante do Grêmio. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscrevas e mais importante para ficarem atentos que a segunda edição do programa do Nicola está marcada para essa terça-feira a partir das oito da noite com vários convidados bem interessantes. Bora começar o vídeo falando sobre a tentativa do Red Bull Bragantino de contratar Ferreirinha, atacante que pertence ao Grêmio. O contrato do Ferreira é bem longo. Ele não vem sendo tão utilizado quanto se imaginava pelo Renato Gaúcho. Há um clamor por parte dos torcedores do Grêmio e de qualquer um que acompanha o Grêmio para que o Ferreira seja titular, mas por algum motivo o Renato Gaúcho tem insistido em deixá-lo no banco. Toda vez que o Ferreira entra, ele melhora o time do Grêmio. O Red Bull Bragantino, com o dinheiro em caixa e atento aos movimentos, deu uma sondada nos últimos dias sobre a possibilidade da contratação do Ferreira. Conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa do Red Bull Bragantino e também com o representante do Ferreira para saber se existia alguma possibilidade dessa história avançar. Acabou que não vai rolar. A ideia do Grêmio, quando for vender o Ferreira, é vendê-lo para algum clube do exterior, por um valor superior, por exemplo, a 10 milhões de euros, atacante de 23 anos de idade, que na atual temporada tem 40... atual não, já acabou a temporada, né? Já estamos na temporada de 2021, embora o Grêmio ainda entre em campo no domingo para fazer a partida final da Copa do Brasil. Na temporada de 2020, o Ferreira disputou 40 jogos, marcou 4 gols e teve, antes de se acertar com o Grêmio e ficar no tricolor gaúcho, uma proposta oficial para se mudar para o Internacional. Bora falar agora sobre Diego Tardelli. Te contei na tarde dessa segunda-feira sobre uma reviravolta na situação do atacante do Atlético Mineiro. Ele tem contrato, ou tinha contrato com o Galo, somente até o último domingo. E enquanto técnico era o Jorge Sampaoli, não haveria a menor possibilidade da renovação do contrato. Com a saída do Argentino, abriu-se um caminho para que o Tardelli ficasse. Falei para vocês nessa segunda-feira que a tendência é de uma renovação de contrato e ela aconteceu na manhã dessa terça-feira. O Galo já, inclusive, noticiou de forma oficial. Tardelli prorrogou o contrato por mais três meses com uma bela redução salarial. Os dirigentes do Galo não querem abrir sobre as cifras. Ele ganhava 500 mil reais por mês. Vai ganhar bem menos e vai ter uma parte em produtividade. Se mandar bem nesses três meses, vai ter seu contrato estendido até o fim da temporada. Foi um voto de confiança dos dirigentes do Galo e também dos investidores. Até para atender um pedido da torcida do Atlético, que gostaria muito de ver o Tardelli um pouquinho mais utilizado. Tardelli teve uma contusão grave do ano passado que o impediu de jogar. Quando ele ficou à disposição, foi o Sampaoli quem praticamente não utilizou o Tardelli. Só para completar sobre o Atlético Mineiro, quero te contar que antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do Galo e ela me contou que, embora o Cuca ainda não esteja fechado, as conversas caminharam nas últimas horas e a tendência é que ele seja o novo comandante do Atlético. Quero falar agora sobre o São Paulo para encerrar de vez uma polêmica que nasceu nos últimos dias a respeito do futuro do Luan. Ficou de fora da primeira lista de inscritos do São Paulo, ou seja, não pôde jogar na partida do fim de semana. Empate 1x1 do São Paulo com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas já foi inscrito e vai participar, ou pelo menos estará à disposição do Crespo, para o confronto contra a Inter de Limeira, marcado para essa quarta-feira, às 17h, no interior de São Paulo. O que eu quero te contar é que o Luan ficou bem bravo por ter ficado fora da primeira lista de inscritos. A informação que o São Paulo divulgou, eu inclusive fui o primeiro a falar, foi de que o Luan não foi inscrito porque tinha uma negociação avançada. O São Paulo queria entender se negociaria ou não atleta. Um dos interessados era o Cincinnati, time dos Estados Unidos que recentemente contratou o Brenner. Mas a informação que eu queria dividir com vocês nesse vídeo é que o Luan ficou bem chateado por ter ficado fora da lista de inscritos da primeira lista. E existe um boato no Tricolor, não confirmado pelos dirigentes, de que o Luan só não foi inscrito por causa de um erro de interpretação do regulamento. Ele faria parte de uma lista de atletas revelados na base. No final das contas, o São Paulo não conseguiu inscrevê-lo por uma falha interna. Isso acabaria pegando mal. Por isso, surgiu a informação de propostas do exterior. Que de fato, o Cincinnati gostaria de contratar o Luan. Isso existiu. Mas o que é certo é que o Luan fica no São Paulo e vai estar à disposição do Crespo. Só para completar sobre o Tricolor, tenho contado para vocês a respeito da possibilidade de o Miranda virar jogador do São Paulo. Conversei com o Miranda na quinta-feira da semana passada e ele garantia que não havia recebido uma proposta oficial do São Paulo. Tudo porque o Tricolor se assustou com a primeira pedida do Miranda. O Tricolor entende que não tem a capacidade financeira para fazer grandes investimentos e só vai contratar o Miranda se ele baixar sua pedida salarial. E no mais novo duelo entre Globo e SBT, segunda vitória da emissora de Silvio Santos, que já havia vencido em relação a Libertadores e é a mais nova casa da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, o principal torneio de clubes do mundo. Havia uma disputa, uma concorrência, para a TV aberta no Brasil entre Globo e SBT e o SBT acabou levando a melhor. Vai ter o direito de transmissão pelos próximos três anos de uma partida por rodada da Liga dos Campeões. Serão 15 jogos por temporada, ou seja, um contrato de 45 jogos em TV aberta de forma exclusiva para o SBT. Uma partida por rodada e a grande final, obviamente, vai estar na emissora de Silvio Santos. Mais uma derrota para a Globo, que não para de perder direitos de transmissão de campeonatos importantes. É bem verdade que a proposta da Globo era superior à do SBT, só que a Globo queria fechar o pacote da TV aberta e também TV fechada para poder transmitir a Liga dos Campeões no Sport TV. E esse pacote foi inferior a propostas feitas pela Warner, que representa a TNT Sports em TV fechada e o SBT. Embora sejam caminhos diferentes, o SBT fez uma proposta aqui e a TNT fez uma proposta ali, para o pessoal da Champions League foi mais negócio fechar. Com a TNT e com o SBT, o bolo era maior para ser dividido na comparação com a oferta feita pela Globo pela TV aberta e TV fechada. Ou seja, dá para dizer que a TNT também teve um papel importante na vitória do SBT em relação à Globo. A melhor das propostas era justamente da emissora que já transmite a Liga dos Campeões há algum tempo e tem registrado bons índices de audiência e também uma cobertura bem legal com direito até a correspondentes. Sobre o SBT, dessa maneira, com uma Liga dos Campeões até 2024 garantido, o SBT vai fincando pé no mundo dos esportes. A Libertadores da América tem contrato até dezembro de 2022. O Arena SBT, comandado pelo Benjamin Bach, que foi meu primeiro convidado no programa, do Nicola também tem registrado bons índices de audiência e é bem legal ver a emissora de Silvio Santos cada vez mais ligada ao esporte. Bora falar sobre a grande notícia da terça-feira, vários casos de Covid no Corinthians. Timão promete para as próximas horas, talvez para os próximos minutos, um pronunciamento oficial. Tudo que eu consegui apurar até agora foi de informações de bastidores, de pessoas dentro do clube. Consegui descobrir que pelo menos 20 pessoas do departamento de futebol do Corinthians testaram positivo nos exames feitos nessa segunda-feira de ouro na partida de quarta contra o Palmeiras, jogo válido pelo Campeonato Paulista. Logo na segunda rodada do Campeonato Paulista já temos um derby. Meio fora de hora, até porque o Palmeiras tem final de Copa do Brasil no domingo e o Corinthians agora com esse problemaço. Havia inclusive quem garantisse dentro do Parque São Jorge que o Corinthians pediria o adiamento dessa partida contra o Palmeiras justamente por causa dos casos de Covid. Consegui apurar com uma pessoa dentro do clube que o goleiro Cássio e o lateral esquerdo Fábio Santos são dois dos atletas que testaram positivo e dessa maneira vão ficar fora por pelo menos 10 dias. a gente deseja melhoras para eles o mais rápido possível. Vale lembrar que recentemente o Corinthians também foi alvo de 10 casos positivos, mas depois na contraprova esses 10 casos foram ignorados. Havia um erro na avaliação dos testes e os atletas foram reincorporados ao elenco. Há expectativa à torcida para que isso ocorra também no Corinthians. Até a gravação desse vídeo ainda não havia saído o resultado da contraprova e o clima era de enorme preocupação. Inclusive os atletas que testaram positivo na segunda-feira nem participaram da atividade na tarde dessa terça-feira por causa da pandemia da Covid e os jornalistas não têm tido acesso ao centro de treinamento corinthiano o que só dificulta a informação a respeito de quem está ou não positivado. Só para completar, outros jogadores do Corinthians que já tiveram Covid anteriormente, ou seja, não poderiam testar positivo agora. Léo Nathel, Cantilho, Gil, Gê Emerson, Matheus Vital e também Otero. Quando eu falo que não podem testar positivo a menos que exista um caso de reinfecção são raros os casos de reinfecção. Para piorar a situação do Corinthians o Cássio, que é a ausência, poderia ser substituído pelo Walter, certo? Mas o Walter foi confirmado nessa terça-feira como novo jogador do Cuiabá empréstimo até o fim da temporada quando também acaba o contrato do Walter com o Corinthians ou seja, Walter no timão é questão de passado. O goleiro de 33 anos de idade passou 7 anos no Corinthians muito bom goleiro embora tenha sido pouco utilizado. Para completar sobre o timão o Corinthians conheceu nessa terça-feira seu adversário na Copa do Brasil ao Salgueiro de Pernambuco partida, jogo único disputado fora de casa se o Corinthians passar pelo Salgueiro enfrenta na segunda fase da Copa do Brasil o vencedor do confronto entre Retro também do Pernambuco e Brusque de Santa Catarina. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola aperta esse botãozinho vermelho de inscrevas que aparece por aqui fique de olho também no programa do Nicola que começa daqui a pouquinho às 8 da noite com vários entrevistados legais vão falar sobre o Borré sobre Sampaoli tem novidades uma entrevista importante com o presidente do Atlético Goianiense para a gente discutir sobre jogadores interessantes do Atlético que são pretendidos por outros clubes brasileiros tenho certeza que você vai curtir beleza? a gente se encontra daqui a pouco tchau, tchau